Galera, aqui vai um pequeno exemplo de um sistema feito em WebDev. Um sistema foi feito em um dia praticamente. Certo? Ele é bem simples, mas... Vou mostrar alguns conceitos aqui. Eu, geralmente, utilizo o menu... Retrato, tá ok? Eu opto assim devido ao responsivo. Porque esse sistema é totalmente responsivo. Certo? Então, sendo responsivo... O menu retrato fica mais visível no mobile. Ok? Vamos lá. Aqui as operações. Eu vou importar centro de custos, usuários, editar centro de custos, período, já tá ok. Remoção. Isso tudo é baseado em permissões. Dentro do cadastro de usuários. Certo? Eu vou importar aqui uma planilha para vocês verem o funcionamento do sistema. Seleciono o arquivo. Estou importando veículos. Não, não é esse não. Peraí. Ai. O que é isso aqui? Vamos lá. Ele lista para mim quais são os centros de custos que não estão cadastrados previamente, ó, dentro dos veículos, tá vendo? Ele não deixa eu fazer a importação. Eu vou ter que fazer o cadastro. Na realidade, eu teria que ter feito isso previamente. Como eu não fiz, eu não vou conseguir fazer a importação. Mas é só para mostrar para vocês a... A... Como é feito... Ó. Tá vendo? Pop-up digitável, etc. E... Troca de senha. Tudo responsivo. Tudo responsivo, ó. Certo? Funcionando 100%. O WebDev é uma ferramenta fantástica. Ok? Fica a dica aí. 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 Obrigado.